Nosso perúntimo homenageado é formado por dois jornalistas que cumprem a missão de levar as diferentes modalidades do esporte ao público. Esta foi a missão do portal de jornalismo esportivo pioneiro em transmissões de vídeo ao vivo em WebTV, com produção de conteúdo e cobertura de eventos esportivos das mais diferentes modalidades, em especial aquelas com menor espaço na mídia tradicional e conteúdo acessível pelo portal e pelas redes sociais. Representando a imprensa esportiva e canais de comunicação do esporte, convidamos Marcos Travinha e Natália Eli, do Travinha Esportes, para receber esta homenagem. Boa noite a todos. Mais um ano aqui, sendo homenageado pela FEBS, o que muito nos honra. Como o Bosco falou, 90 e tantas federações, e você está recebendo este prêmio aqui no público que a gente atua, é realmente, de coração, um reconhecimento do trabalho que a gente vem realizando. Gratifica, não teria público melhor para vir essa premiação do que da FEBS, porque é o que representa, o que mais representa o meio em que a gente atua. E estar aqui o segundo ano é uma honra enorme, uma honra enorme mesmo, de um ano que nós inovamos mais uma vez. Foi possível transmitir todos os jogos de rugby, este ano, do Campeonato Gaúcho de Rugby, com a inovação que nós fizemos em transmissões. E a marca, o Travinha Esportes, e essa marca que cresce, Casal Travinha, porque começou comigo o site, e através do site conheci essa pessoa aqui do lado, que virou a minha esposa neste ano. E eu digo que ela, nós, fizemos acontecer. Então, por favor, ano passado eu falei que ela vai ficar encabulada, mas ela fala bem para caramba também, tá? Então, por favor, eu passo a palavra aqui para a China. É que é mais fácil ser jornalista do que falar da gente mesmo, né, Busco? É mais complicado, assim, né? Mas agradeço muito mesmo, porque como o Marcos falou, é um reconhecimento do que o Travinha é feito realmente, né? Quando o Marcos criou o Travinha e eu me uni nesse projeto, é justamente para divulgar essas modalidades como rapidô, como atletismo, como que não tem muito espaço aí na imprensa geral que a gente vê, né? E vocês fazem um trabalho, que está sendo reconhecido aqui pela festa, que merece ser divulgado, né? A gente sabe muito bem que o esporte, ele precisa de incentivo, incentivo tanto de pessoas trabalhando como incentivo financeiro, né? O Tajiba correr atrás do Bolsa Atleta, para que os atletas pudessem continuar, mas a gente sabe que os eventos aconteceram, eles precisam de incentivo também. E isso faz parte de uma divulgação também, porque nenhum empresário não vai investir num atleta ou alguém num esporte que não apareça na mídia. Então, o Travinha surgiu com essa intenção também, de dar espaço para isso, para que a gente consiga desenvolver o esporte também como competição, mas sobretudo também como esporte de recriação, que tu falaste, esporte de educação, que a gente vê aí. E assim como a gente teve um grato depoimento esse ano, de alguém que conheceu por meio das nossas transmissões o beisebol, e hoje criou uma cidadezinha do interior de São Paulo, criou um time e está desenvolvendo um novo time de beisebol. Então, essa é a nossa intenção, que o esporte possa crescer e não ficar só numa religião, né? Nós temos outras modalidades, está aí o vice-propanato mundial, para dizer que a gente não é só futebol, o esporte no Brasil, o brasileiro tem múltiplos talentos, e ele pode crescer muito mais. E esse é o nosso objetivo, então, estar recebendo essa homenagem não é a gente, é o esporte em si, é o brasileiro que batalha, são vocês que trabalham aí, a gente só divulga. Continue assim e a gente vai continuar aqui também. Vamos de novo? Muito boa noite para você que se liga no site Travinha Esportes, eu sou o Marcos Von Grau, te apresenta de novo porque estava sem o áudio. Eu sou Nath Travinha. E juntos nós formamos... O casal Travinha. Live do dia 13 de dezembro de 2018. Que dia é hoje? Que como é... Ah, não, não vai... É que nós estamos ensinando que a gente falou tudo. Ah, não, não vamos falar tudo... Ah, eu casei três vezes ano passado. Dia 10 foi no civil, dia 12 no religioso, e dia 13 foi festa. Pois é, vejam bem, a gente tinha tido uma DR aqui, estava sem som, e agora está com som, né, pessoal? Vamos voltar ao normal? Que coisa! O que temos que lembrar? Temos que lembrar para você, curtir a nossa fanpage agora com som. Meu Deus. E nos seguir no Instagram, nós temos Travinha Esporte, Nath Travinha, Marcos Travinha, só procurar por lá e nos achar. Temos também Twitter e YouTube, então nos segue lá, nos acompanha, né, dá o sininho lá no YouTube para ver quando tem vídeo novo. e vamos para as notícias. Nas lives sempre tem que ter alguma coisa, né? Tem que ter, né? Mas aconteceu que eu me esqueci de... É que tem que tirar o microfone, né? Me empolguei. Mas hoje está boa a internet. Isso é o que dá apresentar e ficar operando, não ver os tempos, as vinhetas aqui, o da Ema, né? Muito bom o pessoal, né? É o pessoal avisar, né? Deixa eu só pegar aqui que está saindo áudio aqui ainda no Facebook aqui. Então, no Facebook, ó, quem não viu aí, ó. Exato. Não, não, não. É ali o Facebook, isso. Facebook. Deixa eu ver como é que está aqui. Eu confundi com a câmera. Não, mas baixo. Mais baixo está pegando. Aê! Aê! Pronto. Agora sim. Destaque esportivo Travinha Esportes pela Associação das Federações Esportivas do Rio Grande do Sul. Segundo ano, hein? Bicamp ali, ó. Está aqui o outro, ó. Olha lá, ó. Para a gente não dizer que está mentindo, ó. Olha aí, ó. Um foi sobre programa esportivo do ano passado e esse ano foi representando toda a imprensa. A imprensa esportiva. Muito legal. Muito legal, então. Vamos começar, porque hoje... Vamos. Porque hoje nós vamos falar de beisebol, evidentemente, de rugby, de natação, de futebol de cinco, que é o esporte paralímpico, que teve gaúcho sendo premiado agora. Começam as premiações de final de ano do mundo esportivo. É, final de ano tem premiação como a gente, né? A gente foi premiado, né? Exatamente. Então, vamos falar, porque também tem agenda esportiva. E olha só, vamos começar. Então, tira a mãozinha que eu quero poder operar o negócio. Com licença. Muito obrigado. Está atrapalhando aqui. E vamos começar, então, o programa. Está aí, ó. E tu falou por cima da vinheta também. Legal. Por isso que eu visito esses negócios aí. Está vendo? Olha só. E olha só. Quer que eu fale? Tem mais gente aqui. Tu quer que eu leia? Vamos lá. Vamos lá. Lê o pessoal aí já. Vamos lá. É, a Hype. Hoje a Hype finalizou o tour de clínicas, já que está falando de beisebol, né? Finalizou o tour de clínicas pelo Brasil com a equipe profissional japonesa Cockfighting Dogs. Muito legal. As clínicas foram realizadas no Nippon Country Club, Acel Londrina, Nikkei Curitiba e hoje Cuiabá. Olha que massa. Na sexta passada realizaram um tryout, né? Peneira. Bateria de testes com 40 atletas que estavam em busca do sonho de ser profissional. Bacana. E ainda dá parabéns pela premiação. Muito merecido. Valeu, Hype. Legal, valeu. Obrigadão. Vou mandar as informações, faça que nem a Hype aí, ó. Manda as informações que a gente faz. Show. O Mascarenha dizendo 2019 de muitas, mas muitas vitórias para todos nós, que assim seja. Amém. É, como chora, o Tony Asa falando pra ti, porque tu chora mesmo, né? Eu não sei por que que tu tava chorando, mas enfim. Ah, vota ali o NBB. O Ani... Anisa não, o Niterói. Niterói. É, boa noite, já mandei um boné de presente pelo Cezinho. Cobra ele. Quero ver aí na estante também. Abraços, Eric de Niterói. Pelo Cezinho? Morreu. O Renato também. E o Tony Asa, por favor, quem é o fornecedor desses nomes da galera do beisebol? Tá aí, ó. Então tá, agora vamos mostrar aí. Olha só, tá aqui, tá aqui na mão. Olha só, calma, vamos primeiro começar aqui. Tá, tá bom. Começa por aqui, calma, tá? Então, olha só, queremos agradecer, recebemos nesta semana, olha aqui, ó. Lá, deixa eu ver se dá pra pegar, que não dá pra aproximar, deixa eu ver. Não, é ali, calma aí, que eu tenho que ver que é no Facebook. Não, mas não pega porque é muito claro. Tá, laranja ali, uma beisebol, mas o boné dá pra ver direitinho, olha só. Ah, sim, bonitaço. Pro casal travinha, olha só, muito legal. Curtir, curtir a cor azul. Muito legal, mesmo a galera de Mato Grosso do Sul, do Laranja, Lima, beisebol. Muito bacana o presente, já tá ali, foram dois bonés. A gente deu uma ajeitada, botei a luva que eu nunca joguei. Também ali, botei a luva que eu nunca joguei, botei ali em cima já da estante. É, ele leva essa luva por todos os torneios nacionais. É pra mostrar respeito, é pra mostrar marcar a meta de território. Tá, então, olha só, já a cacetada de boneco que a gente tem ali. E das equipes... Perdão quantos, né? Tu sabe quantos são? Tinha trecho, fechou 30 já. Então... Mas tá faltando do Niterói mesmo, né? Tá faltando do Niterói. Se mandou pelo Cezinha, ferrou. E aí, ó, Tonhazo, também falta do rugby. Ah, pois é. Aí, ó. Pode ter de rugby. Pode ter. Porque quando a gente tem só... E detalhe, do rugby... Só tem do Farrapos. Eu comprei os bonés, hein? Tá ouvindo? Eu comprei os bonés. Do Farrapos do Charrua. É. Tu comprar, não ganhei não. É, mas tá bom. É. Tá bom? Dos beisebol. Tudo ganho da galera, tá? Mais um aqui, ó, de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal do Mato Grosso do Sul do... Então, aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui só antes também. Ainda tá escrito, né? Casal Travinha. Casal Travinha. Exatamente. Olha só aqui, o Bruno Sartori também aqui. Fornecedor de bonés, nome da empresa. Ah! Por favor, vou falar. Nome da empresa dos fornecedores de bonés. Ah! Aqui, ó. Ah, é. E pior que é bem legal, né? Essa aqui é a Mil... Ah, tô fazendo meu show aí, hein? Mil, mil numeral mesmo. Mila.com.br. Olha o boné. Lindo, lindo, lindo mesmo, hein? Mas essa eu não sei de ser só de lá, né? É, não sei, não sei só... Mas tem um site, né? Provavelmente faz sobre encomenda. Olha só. Vamos aqui, ó. Bruno Sartori. Boa noite, Casal Travinha. Parabéns pela premiação. Valeu, Bruno. O Eric Nakano. O boné extraviou no Cezinha. É. Diz que era dele, botou até o nome. Que era do jogador e tal, e coisa parecida. Ah, era aquele que ele tava... É o que eu falei. Eu queria pegar pra mim o tempo todo aquele boné, né? Ah, tá. A Maria Roberta deu uma risada, é. Viu? Não, eu comprei lá, tava no sol do caramba lá, eu comprei o boné do Charruito e falava a mesma coisa. Mas eu não tenho das meninas do Charruito. Não tem. Não tem. Bom, então tá. Vamos começar então aqui, porque nós teremos beisebol, teremos rugby, porque teve a gauchada justamente aí, representando o estado do Rio Grande do Sul na Copa Cultura... Cultura, é inglês? Cultura, é quase cultura. Cultura, é inglês, tá? Cultura, é inglês, tô empolgado com o beisebol e o japonês aqui, então fechou tudo. Vamos ter também, como eu falei, a premiação do Ricardinho, natação, enfim. E começamos então agora com o beisebol no Trevinha Esportes, porque teve um campeão no primeiro torneio de beisebol, Itajaí, foi o Joinville Royals que venceu esse primeiro torneio. Placários dos jogos passando aqui pra vocês, o Itajaí venceu por 10x0 o Jaraguá Shooters, lembrando que fizeram parte deste torneio 4 equipes, Joinville, Itajaí, Curitiba Leper Wings e Jaraguá Shooters, 3 equipes de Santa Catarina e uma do Paraná. Dando continuidade então aqui nos jogos, Joinville Royals 7, Leper Wings 4, depois Leper Wings 16, Jaraguá Shooters 3 e Itajaí Sailors 1, Joinville Royals 9. Classificação final em primeiro Joinville, Itaí campeão, depois em segundo Itajaí Sailors, em terceiro o Leper Wings e em quarto o Jaraguá Shooters. É o segundo título do ano, né? Isso, porque eles foram campeões catarinenses. Catarinenses também. O Joinville Royals, parabéns mesmo então aí pra galera do Joinville Royals pela conquista, o beisebol catarinense impressionante, né? O que tá realizando de eventos, de amistosos, equipes, né? como os pomerode oilen, os corujas de pomerode, também mais um surgindo e querem estar no, Eric se liga aí, que eles querem estar no nacional ano que vem. E Natália ali, dando continuidade aqui nas notícias do beisebol, nós estamos trazendo os números do torneio nacional de beisebol, eu vou colocar na telinha. Quem não acredita na divulgação da idade dos amadores. Não, nada, tu só me interrompeu. Foi tossir. Isso é, como é que é? É tosse. Na telinha pra vocês então, aí ó, porque conta, conta pra galera, Nat, o que foi? Olha aí, ele fez até uma coisinha aí. Eu tenho um negócio disso. Grossa. Então, no dia 10 agora eu fiz um levantamento, a gente fez um levantamento no torneio, nos vídeos, tá? Não contei as publicações de resultados e fotos, não. Só contei os vídeos mesmo, então foram as transmissões e as entrevistas que eu fiz com os jogadores, com atletas, técnicos. Então, eu peguei o alcance, eu peguei três números, alcance, visualizações e envolvimento, que envolve curtida, compartilhamento, reações, comentários, enfim. E a gente teve aí mais de 230 mil alcance, né, nos quatro finais de semana. Foram 33 jogos no total, nos quatro finais de semana. Transmitidos ao vivo. É, porque teve um teve nove, outro teve um pouco menos, um pouco mais. Ah, começou a frescura da internet, tá ótimo. Não tá voltando aqui, voltou? Tá funcionando de novo. Ah, só o meu preview que não tá voltando. Legal, hein? Agora sim. Jonathan Teco Gobato, dá-lhe travinha. Tá funcionando de novo. Que maravilha a nossa internet, né? Vamos lá então, eu não tenho preview. Ó, tá? A Amy também entrou. Tá, vamos, vamos continuar então. Bom, nós estávamos falando, quando caiu a maldita internet, sobre os números do torneio nacional de beisebol. Agora nós estamos de volta, estamos no ar novamente? Ok. Toda essa palhaçada vai ficar, porque tá gravando também o programa, então isso fica. Então tá, vamos lá. A Natália estava trazendo pra nós justamente quais são os três números que você levantou do torneio nacional de beisebol. Então, no dia 10, então quer dizer que pode ser que hoje, dia 13, deve ter aumentado. Prossiga, siga. Prossiga, adiante. Então, alcance, visualizações e envolvimento. Que são curtidas, reações, compartilhamentos, comentários, enfim. Tá? Em 33 jogos... Vou colocar até na telinha a imagem e a balaca que eu fiz, ó. Pronto. Eu acho que já tinham visto. Pode ir falando. Eu tô falando. Em 33 jogos nós tivemos mais de 235 mil de alcance, ou seja, né, que não que as pessoas tenham visto. O que as pessoas viram, né, foram mais de 103 mil. 103, 0, 20. Isso no dia 10. 103 mil e 20 pessoas, se tu quiser falar, né, 0, 20. Tá? E no número de envolvimento, então, nós tivemos quase 15 mil, né, cerca de 15 mil aí. Entre o quê? Curtidas, comentários, compartilhamentos, é isso? Isso, eu já falei. Não, mas é que tinha caído a conexão. Não, eu acabei de falar de novo. Sou TDAH. Não, eu não decoro muito o que acontece às coisas, tá? Belezura. Então, só no ao vivo, tá? Isso aí são contando, então, as transmissões ao vivo e as entrevistas que eu fiz com as pessoas dos times. Só nas transmissões foram 183 mil 265 alcance e 75 mil 698, então, as visualizações. Muito bom. Foi bom, né? Mas foi excepcional, né? Excepcional. A gente pode ir mais, com certeza. Isso mostra o quê, dona Natália? Mas isso mostra que, mostra, mostra que o beisebol tem sim espaço, tem sim público, né? E que a gente pode fazer transmissões desses e pode trabalhar com a comunicação desses outros esportes para que cresçam ainda mais e para que empresários, para que setores aí que possam apoiar o esporte, né? Divulguem suas marcas porque alcança sim, tem visibilidade sim. E muita. E muita. E são pessoas que querem estar ali, né? As visualizações, as pessoas escolhem estar ali assistindo, então, elas gostam daquilo que estão assistindo, né? Maravilha. Um destaque, então, só para falar, foi a final, em termos de visualização e alcance, foi a final entre o registro, Red Dragons, e o Red Sharks, Londrina Red Sharks, teve mais de alcance de mais de 14 mil pessoas e teve a visualização... E não botei ali. Seleção Brasileira e uma universidade japonesa. Quase os mesmos números. Quase os mesmos números. Claro, no momento que eu encerrei a transmissão ficou em 3.800 views. E o da seleção tinha dado 4.800 mais ou menos. Então, quer dizer, estamos falando de uma competição totalmente amadora, né? Para o beisebol ali, um pouquinho mais de alto rendimento, seleção brasileira e a universidade japonesa do Aceda. E sabe qual o jogo que deu mais em envolvimento? Incrível, né? Não foi nenhuma final. Não. Foi o jogo do Vitória Vikings contra o Porto Alegre White Tigers. Deu mais de mil envolvimento, né? Comentários, curtidos, reações. Então, foi muito legal isso, porque muitas pessoas assistem e não se manifestam, né? Ficou ali só assistindo. E teve mil... São números que nos deixam muito felizes pelo alcance. Eu tenho certeza que o Eric Nakano aí... Finalmente, né, Eric? Nós temos um relatório muito bacana aí, enxuto, para poder apresentar aí para as pessoas. E trazer esses números não é querer se exibir, não. É para mostrar que tem público, tem envolvimento, tem sim audiência. E nós estamos aí, existimos para isso. Para mostrar que tem, sim, público para assistir. Exatamente. Que a marca pode botar seu nome no esporte. Antes de ler os comentários, que eu estou vendo que a galera está dele bombar também no Instagram também. Quer ver no Face? Eu não tenho mais o preview. Pois é, eu não vou botar rodar aqui a transmissão. Olha só. Daqui a pouquinho eu vou, então, porque nós vamos falar rapidinho, então, de Taça Brasil de beisebol. Nós teremos, neste final de semana, a definição, o campeão da principal competição de beisebol do Brasil. Que é a Taça Brasil de beisebol. Olha aí na telinha para vocês aí. Nós teremos, os jogos serão transmitidos pela fanpage da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Não será a gente não, tá? Então, a CBBS vai estar transmitindo todos os jogos. O primeiro jogo aí vai ser entre o Ayanguera e o Marília, às 9 horas da manhã, tá ok? Do sábado. Do sábado, exatamente. Depois eu até vou explicar isso aí que é interessante, né? Porque senão... E depois, na sua telinha aí agora, às 13 horas, vai ter Medicina, USP e Nippon Blue Jays. E aí, claro, o vencedor vai decidir no domingo, com transmissão também da CBBS, afinal... Às 13 horas também. Porque às 9 tem disputa de terceiro lugar, isso mesmo. Tá, então... E vai rolar junto também com o Taça Brasil. Ah, Copa Toyota de softball também. De softball. Mas não tinha os horários ali, enfim... Exatamente. Vai estar rolando junto também, daí no outro campo, né? Exatamente, tá? Então, tá dado o recado aí pra vocês. Taça Brasil, tem beisebol. Depois a gente vai trazendo a agenda esportiva, porque também tem amistoso aí em Santa Catarina. É. Enfim, vamos então pros comentários da galera aí que tá assistindo. Bora no Face, então. Já disse, né? A Amy entrou. O Cezinha. O Buné. Cezinha. Olha, fala sobre isso. Que história é essa de Buné? Ah, mandaram por ti. É aquele Buné que diz que é teu. É, então. Já se fez desentendido, né? Tipo assim, que Buné. É. Aquele Buné que diz que é teu. Que colocou o nome e riscou o nome. Não, nem sabe. Dizem que era jogador. Tá vendo? Olha aí. O José Carlos Lima aqui em Curitiba tá funcionando. Valeu. Não, tá. É pra mim que não veio mais o preview aqui. O Henrique Riffel. É, do Futebol Americano. Federação Gaúcha de Futebol Americano. Esperamos o casal pra vir no sábado para o lançamento da temporada 2019. Instagram. Com o abraço do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, hein? Sem pressão. Não, não estamos nos sentindo pressão nada. A gente já vai de qualquer jeito. Exatamente. Mesmo que tu não convidasse a mentir. Não. É, não. Porque daí penetra não, né? Até porque é capaz de nos barrar, né? Se bem que nós somos jornalistas esportivos, nós íamos sim. E aí? Era o Enzo na foto? Onde? Qual o Enzo na foto? Que foto? Qual foto? Ah, dos cartazes da Taça Brasil, certo? Da Taça Brasil. Ah, bom. Daí agora já não sei quem é nossa arte. Pois é, eu não sei quem é ali. Não consigo reconhecer mesmo. É, mas... Nós somos nós que fizemos a da CBBS. É, não. Né? É, o Cezinha dizendo que chegou agora. Te faz de salame isso. É muito fácil. Te faz de salame, rapaz. Te faz de salame. Tá certo. Por que não tá entendendo nada? O Cezinha, ele diz que é jogador, né? Do Niterói. Campeão carioca e tal. Diz, diz ele. É. A gente nunca viu. Já viu ele jogando? Não, o pessoal do Volta Redondo que jogou a final contra o Niterói, cumprimentou ele lá, lá, lá no torneio nacional de beisebol, não reconheceu ele. Mas tudo bem. Ah, bom. É a máscara ainda do catcher, né? Tá, mas vamos parar de fazer burro com o Cezinha. Tá, não só pra explicar. E ele também é cinegrafista do... Assim, o perfil do Niterói diz que mandou um boné através de ti. E o único boné que eu vi na tua cabeça é um que tá arriscado teu nome. Que tu arriscou o nome lá na hora pra não nos dar o boné. Protesto contra o Cezinha. Tá, vamos pra galera do Insta aqui. Vai. O Sid Vani dizendo parabéns pelo trabalho. Valeu. O Henrique Pagani dizendo não sei o que é melhor. A dancinha do Marcos ou a cara da Nath olhando pra ele. Uhum. Então, né? Qual dancinha que eu fiz? Tu ficou dançando aí enquanto a internet caiu. Eu sou TDAH. É. Tu ficou dançando. Ah, vai. E eu fiquei te olhando com cara de, tipo, não tô acreditando. Cara, de antipática que a gente tem. É, tá bom. Tá, vai. Cortou o cabelinho. Guarda toda se achando. J.J.Tavis. Parabéns pelo trabalho, casal. Ah, José Taveira, ex-gerente de comunicação da Brasil Rugby. Opa, legal. Valeu, abraço. Valeu. Mércio Gomes e Milton também entraram. Aliás, muito Rugby, né? A gente tá aí. Semana que vem a gente vai trazer uma retrospectiva e vamos trazer algumas novidades também pra vocês aí do que que vai ter de alteração pra 2019. alterações significativas. Hã? Cara, ele tá tão falando isso pra todo mundo. Ele tá fazendo assim, ó. Não, mas não falei ainda. Ele tá louco pra falar. Entendeu? É, tô. Isso eu tô. Pouca solta nessa, tá? Então tá. Vamos dar continuidade porque agora é hora de Rugby no Casal Trevinha. Então tá, hora de Rugby no Casal Trevinha porque tivemos atletas representando o Rio Grande do Sul na Copa Cultura Inglesa. Que é o quê? A principal competição de categorias de base da modalidade do país. Foi realizada quando? Foi realizada nos dias 8 e 9 de dezembro em São Paulo. Conquistaram expressivos resultados conforme você escreveu aqui no texto que eu estou lendo e copiando. Hã? Dentro das quatro linhas. Que lindo, poético, sensacional. A seleção gaúcha finalizou sua participação no torneio com saldo positivo conquistando o segundo lugar no masculino M18 e o terceiro lugar no feminino M18 na competição nacional. Muito legal. Parabéns aí a gauchada que tá na telinha aí, ó. Toda a churma que participou lá em São Paulo da Copa Cultura Inglesa é tradicionalíssimo. Sim. Não existe encerrar o rugby nacional sem a Copa Cultura Inglesa. Por que Copa Cultura Inglesa? Devem estar se perguntando. Rugby veio de lá. Provavelmente deve ser disso. Copa Cultura Inglesa. O rugby tá aí. A Copa Cultura Inglesa existe pra isso. Pra finalizar o rugby, o ano do rugby com chave de ouro. E pra incentivar também o rugby. E pra incentivar também o rugby. Né? Porque tudo depende de uma boa base para que continue sem desenvolver o esporte. Senão as pessoas ficam velhas e acabam o esporte. E encerrando, né? Encerrando justamente o calendário do rugby no Brasil. Férias agora pra todo mundo. Como eu disse, semana que vem nós vamos vir aqui, vamos dar claro o resultado do Taça Brasil. De beisebol, que é a última competição que vai encerrar. E trazer uma retrospectiva do ano de 2018 pra nós, né? Do casal Trevinha aqui, do Trevinha Esportes. Olha, tua mãe entrou agora. Mamãe, já agradeci ao papai pela filmagem, já colocamos a filmagem. Ó, é o nome, é uma rede da escola de inglês aqui em São Paulo. Então tá ali ó, cultura inglesa, mas é claro, por isso mesmo. Eu queria que explicassem justamente isso. Copa cultura inglesa é o nome de uma rede de escolas de inglês aqui em São Paulo. E tradicionalíssima competição. Eu vejo os árbitros postando fotos aqui, né? O pessoal indo lá, mais uma Copa cultura inglesa, volap e tal, tal, tal. É muito bacana mesmo. A gente quer ainda poder ter o privilégio de poder, quem sabe, assistir, né? Uma Copa cultura inglesa. Vou trabalhar lá também. Sem problema nenhum também. Transmitir a Copa cultura inglesa vai ser espetacular. A gente aceita. Com certeza. Não temos vinheta para as próximas modalidades que nós iremos trazer a notícia, mas teve aí ó, o karateka, o Douglas Brozzi. Bicampeão mundial, né? Já foi, né? Bicampeão mundial e agora encerrou o ano de 2018 conquistando mais uma medalha. Ele que teve um ano meio conturbado em 2018. Ficou cinco meses aí parado devido a uma lesão. Mas voltou, voltou com tudo. Conquistou uma medalha na primeira competição e agora para encerrar o ano, terminou com uma medalha de bronze na etapa da China da Liga Mundial de Karate. Falei certo? Falou certo? Ou Premier League, né? Ou a Liga Mundial de Karate. Então ele termina o ano bem satisfeito, né? Ele tá contente por esta volta. Agora descansa um pouquinho, mas já tá pensando em 2019 porque ano que vem tem as competições que classificam para 2020. Lembrando que agora o Karate entrou no Programa Olímpico, né? Então estará em Tóquio 2020 o Karate. E ele quer estar lá representando o Brasil. E tomara! Então não tem muito período de férias aí não, né? Parabéns aí ao Douglas. Parabéns. Ele compete na categoria 60 quilos no comitê. O que que é o comitê? O que que é o comitê? O comitê é a luta. Nós temos a parte que é só demonstração e o comitê é a luta. Então ele ficou... O Karate é a expressão usada. Tá certo? Então na telinha aí ó pra vocês agora vem a natação porque tá acontecendo o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão 2018. O troféu Carlos Campos Sobrinho no Grêmio Náutico União aqui em Porto Alegre na sede do Moinhos de Vento. Começou na quarta-feira já dia 12 e vai até sábado dia 15, né? E aí as notícias vocês vão acompanhar aí no Trevinho Esportes. Isso, mas é bom já falar que nesta quarta-feira a gente já teve três quebras de recorde. nas diferentes categorias. Não, foram dois meninos do Curitibano, calma. E as quebras de recorde não foram dela. Dois meninos do Curitibano e um, agora esqueci o clube, mas quebrou mais um recorde. As meninas das fotos, então avisando novamente no Instagram, né? Pessoal que quer ver fotos, vídeos, tudo, é tudo no Face, né? Porque no Instagram não dá. Não. As meninas da foto são as três meninas do União que ganharam cada uma no primeiro, segundo, terceiro lugar na prova de 800 metros, na do Livre Feminino. Juvenil 1. É as três. A União dominou o pódio nesta prova, então isso foi no primeiro dia. Hoje teve o segundo dia, né? Não recebemos ainda, não sei como é que terminou. Provavelmente amanhã a notícia está no Travinha Esportes, como foi o segundo dia. Maravilha. Maravilha. Já falamos de beisebol, falamos de rugby, falamos de natação, falamos de karatê e vamos falar agora de quê, Dona Natália? Vamos para... Os esportes paralímpicos, né? Cortei. Porque nós temos... Cortou? Eu tinha provado para tu passar antes da agenda esportiva, te lembra disso? Cinco vezes te falei isso. Sim, mas acho que eu copiei e não colhi. Bom, na telinha para vocês aí, ó, o gaúcho Ricardinho Alves é o melhor do mundo, do futebol de cinco. É. Jogam cegos. Provavelmente, né? Ele foi o melhor do Brasil, né? Ele ajudou o Brasil a ser campeão mundial, né? Fez o gol ali e tudo, ajudou, foi o principal, foi o artilheiro da HFUC, que é o time aqui de Canoas, que é o time que ele joga, ser campeão brasileiro e assim, com esses retrospectos... Ele foi considerado o atleta masculino, né? Paralímpico, do prêmio paralímpico. De todos os anos, porque tu tem cada modalidade tem o seu destaque, né? Entre todos. Ele foi o atleta masculino. E ele foi de todos, exatamente. Assim como a paulistana Alana Maldonado foi eleita como atleta feminina. Isso, ela é do judô e ela é, que nem falou paulistana, ela é do judô, né? E ele do futebol cinco. E essa foi a primeira vez que um atleta do futebol cinco foi eleito o melhor atleta. Desde a criação do... Muito legal. Essa é a décima segunda edição do torneio. Deixa eu só conferir se é a décima segunda. Eu botei. Mas é isso mesmo. Tá? E... Então... Parabéns. Ricardinho. É... A gente já falou com ele no... Até foi há um ano, né? Que a gente recebeu a premiação da FERS. Ele também recebeu. Recebeu. E a gente conversou com ele. Que esse ano a FERS... Ele tava atrás do gol mil. E ele já passou o gol mil. Voando. Né? Tipo assim... Tá voando. Esse menino vai, ó... E tem saúde pra ir muito. Então... Vamos solar muito dele ainda aqui. Que ele... Lembrando que futebol de cinco, né? O atleta, ele... Porque tem graus de deficiência visual. Então às vezes pode enxergar algum vulto. Então todos jogam com uma faixa nos olhos. E são guiados apenas pelo barulho da bola e pela indicação do técnico. Que fica atrás do gol. Todo mundo em silêncio. Não tem torcida fazendo barulho durante o jogo. Fica todo mundo quietinho. Só comemora na hora do gol. Isso aí. Né? Então... E nem o... Pelo que eu vi ali. Nem o... Na verdade comemoram porque... No Brasil não se segura. Mas geralmente é após a finalização da jogada. Aí que eu vejo o comportamento. Pra não dificultar os atletas. Porque eles se orientam apenas pelo som. Que a bola tem um... Negocinho dentro lá. Um sininho dentro lá aqui. Cara... A bola parece que gruda no pé do Ricardinho. Assim... É impressionante. É impressionante. Tem aí no YouTube. Alguns lances deles. Dei uma olhada. Vale a pena. E o goleiro evidentemente joga assim... Ele enxerga. Ele enxerga. Então quer dizer... Leva um gol. Mesmo não tem essa. Né? E... Tá aí. O Ricardinho então... Parabéns mesmo. Parabéns a todos os premiados. A gente não botou a lista toda aí. Mas tá no Travinha. Lá no Travinha Esportes. Se quiser ver a lista completa. E a... Né? Como é que me deu a mesa? Maldonado? Tá ali. Ana. Ana. Maldonado. Então tá. Parabéns aí. Os melhores do ano. Então vamos dar sequência porque agora temos Agenda Esportiva. Agenda Esportiva no Casal Travinha. Como já tinha dado spoiler. Vai ali no Facebook ali pra mim por gentileza. Aí ó. Ó o Cezinho ó. Tá lá ó. Depois a gente vai... Ó lá. É o nome do curso de inglês né. Que apoia o torneio. Copa Cultura Inglesa. É o nome do curso de inglês que apoia o torneio. Há anos né. Tem no Rio também. Que tem no Rio também. Tá certo. Cultura Inglesa aqui que não tem não. Eu tava... Tem aqui também né. Em Porto Alegre. Eu não lembro se tem agora. Cultura? Tem. Tem né. Cultura Inglesa né. Tem. Tem Cultura Inglesa. Então foi ignorância minha na verdade. Não sabendo o que que era o nome né. E o Cezinho dizendo pro Eric levar o boné sábado pra dar pro Trevinha tirar uma foto e provar. Tá bom. Olha só. Vamos então com a agenda esportiva porque dia 15 às 17 horas olha aí ó na telinha tem o sorteio do campeonato gaúcho de futebol americano ou o gauchão de futebol americano. de 2019. 2019. Exatamente. A apresentação da temporada 2019 do campeonato gaúcho e as equipes participantes e a fórmula também de competição vai ser no gaúcha esportes bar. Exatamente. Team match hein. Olha aí o futebol americano hein. Que que é isso hein. Que que é isso. Então. Estaremos lá sim tá Henrique. Estaremos lá com certeza. E na telinha como eu falei que ia ter mais beisebol. Olha aí ó. Na telinha nós teremos amistoso no domingo dia 16 às 8 horas da manhã no campo de treinos do Joinville Royals no bairro Bom Retiro. Joinville Royals enfrentando o Jaraguá Shooters. E também vai estar o Pomerode Oylen. Também atuando ali. Não coloquei a fotinho do Pomerode Oylen. Falha minha. Desculpa. E aliás é sensacional o uniforme dessa galera do Pomerode Oylen. Olhem no... Olhem no travinho. Olhem na... Que trocadilho horrível. Olhem. Olhem. Ficou esse negócio na minha cabeça aqui. O Rogério pode botar a tua cara ali. Olha o que que vai ver amor. Tu ficou um pouco surpresa com essa trocadilha. E aqui é viciado em UTC né. Tem pessoa. Tem pessoa assistindo demais UTC. Deixa eu voltar ali tá. Então o Oylen também vai jogar. São três equipes realizando uma série de amistosos. Todos os sinais de semana aí. O beisebol catarinense na ativa. Muito legal mesmo né. É mas essa encerra a temporada. De vez né. Vamos descansar um pouquinho. Festa no final de ano. Mas já... Essa galera aí é fominha mesmo por beisebol. Com certeza em janeiro já tá voltando aí. A jogar. Próximo evento Natália. Por favor fale aí. O próximo evento é neste... Domingo. Dia 16. A partir das 8h30 vai ter uma atividade do Sesc. É... O nome é Natal da Cidadania Sesc RS. São diferentes atividades que promovem ali no anfiteatro Pôr do Sol. Aqui em Porto Alegre. É... São realmente atividades que promovem essa questão solidária né. Vão arrecadar também brinquedos para as crianças. E a ideia... E a ideia não. Além de uma corrida. As atividades físicas. Além de uma corrida do Sesc. Vai ter também sabe o que? Cane Cross. Então vai ter espaço para os pets também. Os cachorros. Os dogs. Então vai ter uma caminhada... Corrida e caminhada. Serão diferentes percursos ali. Com... Com premiação para... Para... Quem está competindo. Que é da categoria Elite. Né. Que está competindo o gaúcho. É a final. E além disso vai ter outras caminhadas. Corrida. Show de adestramento. Corrida com crianças. Com cachorro. É um baita evento. É um baita evento para você ir com seu pet. Fora todas as atividades que o Sesc promove. Promovendo a cidadania. Então quem ainda quer se inscrever na corrida. Na corrida na Vai Totó. Dá para se inscrever no... Vai Totó. Ponto Dog. Ah. Finalmente. Não erra mais né. Tá bom. Vai Totó. Ponto Dog. Vão ser duas... As nove... As oito e meia sai uma turma. Delete. As nove sai outra. Então tá. E encerrando. Olha só que bacana. Campeonato feminino. De futsal Natália. Que ontem nós estivemos lá na premiação. A Débora do Gaia. Ela trabalha né. No memorial legislativo. Onde a gente foi premiado. E ela organiza. Né. Juntamente com o pessoal. A competição. Ela tá ali. É a Gaia Futsal. É. Como ela diz. Normalmente no futsal a gente se junta. Pega o dinheiro mesmo de cada um. E faz uma competição. E é isso que elas estão fazendo aqui em Porto Alegre. Na rua Armando Pedro da Rosa. Então você. A competição começa na próxima terça-feira. E as jogos são na terças e quintas-feiras. Então tá. Voltando pra gente aqui então. Encerrando mais uma live do Casal Travinha. Bota no Facebook por favor. Não agonia. Botar esse negócio. Eu não tive preview. Agora ferrou. Olha só. Não. Tá no ar. É aqui o problema. Da Dona Nete. Tá. Então pessoal. Queremos agradecer mais uma vez. Aqui o Cezinha falando que vai levar um boné sábado no churrasco. Eu já falei de tirar a prova. Eu tiro uma foto. Vai me voar pelo correr esse boné aí rapaz. Quero ver. Koji Chimizu. Agora entrando aqui. Olha só. Valeu Koji. E o Chimizu. E o Cristiano também. Araújo. Araújo. Valeu aí galera. Agora nós estamos nos despedindo. Nos despedindo. Semana que vem a gente vai fazer a última live. Do ano. E aí entraremos em recesso. Tô louco pra contar, mas não vou contar. Porque na verdade a gente tá estruturando. Mas a gente vai avisar o que vai ser na semana que vem. A gente vai contar. Ele nunca poderia trabalhar em assessoria. Porque a gente fica sabendo as coisas. Não pode divulgar. Não. Por isso que eu não faço assessoria. E ele já tá louco aqui pra contar. Mas não vai contar. Então esta é a última live com notícias do ano. Ah. Isso. É verdade. Semana que vem nós vamos entrar só com a retrospectiva e algum resultado da Taça Brasil. Claro. Valeu Cezinha. Beijão pra ti. Então é isso. Né. Em 2019 a gente se encontra. Mas a gente se encontra semana que vem então. A gente vai se encontrar. Já tá mandando. Agora eu que tô. Já tá mandando. Tá. Não. Semana que vem a gente volta e vamos trazer. Vamos contar. A novidade. A novidade. Na verdade. Assim. Não é que não vamos contar. Entregar assim. De bandeja. Mas eu vou deixar uma frase que vocês vão ficar pensando. A Carol tá ali só de olho assim. Tipo. Então. Nós vamos trazer uma novidade. É verdade. Ele tá querendo deixar curioso. É. Não é que é curioso. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não. Falando sério mesmo. A gente vai trazer uma novidade que vai ser uma mudança bem legal. Né. Pra 2019. E é isso. Acho que senão vou falar. Né. Galera. Curta a nossa fanpage. Valeu pela audiência. Tá. Pela participação aí também. Curtam a nossa fanpage. Né. Travinha Esportes. Sigam o nosso Instagram também. Travinha Esportes. Marcos Travinha. A Nath Travinha. Vai lá. Se inscreve no nosso canal no Youtube também. Travinha Esportes. Bota lá o sininho. Pra saber quando é que tem vídeo novo. E o Twitter também. Temos. Travinha Esportes. Tem Twitter também. Tem pra tudo quanto é lado. Tem pra tudo quanto é lado. E então é isso. Tá. Valeu. Valeu. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Deixa até fechar o microfone. Valeu galera. Até semana que vem. Vamos curtir. Se tiver alguma sugestão de algum momento que marcou aí. Que vocês assistiram no Travinha. Manda pra gente. A foto. Né. Manda a foto. Qualquer coisa aí que vai ser bem legal botar assim. Vai. Vai ser uma retrospectiva de todo ano aí. Vai ter muito claro. Um momento marcante do pessoal. No esporte. Vamos trazer. No esporte. Vamos trazer. Relembrar as conquistas. Os títulos. Né. Do torneio nacional. Campeonato paulista. Campeonato gaúcho. De rugby. Campeonato. Campeonato também. O super 16. Dos jogos que nós filmamos também. E transmitimos. E pra você. Qual foi o seu momento? Nossa. Não gostou? Não. Agora tu certo. Vai com convicção. Agora vai lá. 3, 2, 1. Vai. Vou até sair da tela ali. Vai lá. Fala. Ficou bonito. Vai no meio. Vai lá. Fala pra câmera lá que ficou bacana. Vai. Vai. Te puxa. Agora vai. Tem que ser natural. Mas então vai. Vai. Respira. 3, 2, 1. Vamos lá. Daqui a pouco tá acabando ali a live no Instagram. Chegou de palhaçada. Tá, pessoal? Valeu. Até semana que vem então. Contamos com a audiência de vocês. Trevinha Esportes. Todos os esportes em um só canal. Tchau. Tchau.